Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Patrão. Galera, é o seguinte, deixa o like, mano, deixa o like que isso é muito importante e, mano, compartilha com algum amigo que ainda não conhece o canal, beleza? Para a gente tentar chegar aos 2 milhões, mano, tá pertinho, então vamos fazer isso aí para ajudar o canal aqui, já que você gosta do canal, beleza? E é isso aí, mano, peço a todos vocês aí para fortalecer sempre, pode crer, e passa no canal da galera que vai participar, que é o Lucão e o TG. Tamo junto, velho, é nóis, bora para o vídeo. E aí, ô Lili, o que você achou da festa? Bom, eu gostei muito da festa, entendeu? Gostei muito mesmo. Essa boate aqui é sucesso, eu falei para você que era sucesso, entendeu? Ainda mais esse DJ que veio aí, esse tal de DJ Nick, o cara toca pra caramba, o cara é bom, viu? Eu não sabia não, mas o cara... O cara é bem famoso, né? É, ficou famoso aí na internet aí, e a galera está toda curtindo aí, eu acho que vou até chamar ele de novo para poder fazer outra festa aí, entendeu? Sim, sim, seria uma boa, mas viu, o bote está bombando bastante mesmo, né? Porque olha, está acabando a festa, entendeu? E olha quanta menina aqui fora. Uhum, já acabou a festa na verdade, né? Já acabou a festa. Acho que ele está esperando, deve estar esperando o Uber, esse pessoal aí. Mas aí... E olha que essa aqui, as meninas que saem pelo fundo, né? Tirando as que saem pela frente. Uhum, ó, você está convidado de novo, entendeu? Para vir de novo, talvez sábado que vem, não sei, você que decide, entendeu? Olha, eu vou ser bem direto e reto, entendeu? Eu estou pensando naquela proposta que você me ofereceu, você se lembra? Qual proposta? Ah, sei lá, estou pensando em dar uma chance de a gente dormir juntos. Você me convidou para dormir com você, entendeu? Estou pensando em te dar uma chance. Está falando sério? Sim, estou falando bem sério. Estou pensando em te dar uma chance. Nossa, velho. Tipo assim, eu notei algo bem diferente de você, hein? Você parece ser um cara diferente. Você não parece igual aos outros. Você é um cara legal, você é um cara simpático. Entendi, caramba, velho. Nossa, eu estou até sem palavras agora, porque, tipo assim, está bem... Graças a Deus que eu ganhei sua confiança, entendeu? Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Eu me amarrei muito em você, você... Além de você ser novata, né? Porque essas meninas da escola, pelo amor de Deus, eu não vou nem te contar. Mas, além de você ser novata, você... Você conseguiu confiar em mim. É isso aí. Pode ter certeza que eu não vou vacilar com você, não, entendeu? E a gente pode... Agora eu estou feliz, agora eu estou feliz, caramba. Você vai dormir na minha casa, então? Sim, olha, eu falei que eu vou dar uma chance, entendeu? Mas como você já simpou bastante, já vou confirmar. É que eu não sou tão fácil, eu gosto de me fazer de difícil. Mas eu já vou confirmar, então, eu vou dormir sim com você. Nossa, que maravilha, velho, que maravilha. Oi? Eu gostei muito do que você fez. Eu falei que gostava de Ferrari, da cor amarela ainda e... Sabe? Eu fiz aquilo lá. Eu comprei um pra poder... Comprei um, né? Pra poder impressionar a novinha, né? Você foi muito carinhoso. E falar em Ferrari, ô, Lili? Cadê, cadê? Cadê esse cara, mano? O cara manobrista? Cadê ele? Já era pra ele ter trazido meu carro há muito tempo, já, entendeu? Eu tenho uns 5 minutos já que eu estou esperando ele aqui. Mas, tipo assim, já que você... Ó, esse tambor de Ferrari. Aí, ó. Aí, ele, ó. Aí, ele, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. Opa! Oi, chefia. Valeu, cidadão. Valeu, hein? Obrigadão. Obrigadão, viu? Pode entrar ele, pode entrar aí. Já que a gente vai lá pra minha casa, então, o negócio é o seguinte. A gente vai abrir uma garrafa de vinho, entendeu? E se você quiser ficar conversando a noite inteira, você... Você pode... Pode ficar, mas... Se quiser fazer algo melhor também, eu estou aí, viu? Quero assistir um filme na Netflix com você. Eu dei minha garradinha. Nossa, essa noite vai ser maravilhosa. Amanhã a gente tem que ir pra escola, você sabe disso, né? Mas, a gente pode faltar qualquer coisa. É, a gente pode, mas talvez a gente não pode, né? Porque eu sou... Agora eu fiquei rico, mas ainda sou bolsista lá. Se eu perder minha bolsa, eu estou ferrado. Entendeu? Sim, sim, concordo com você, entendeu? E olha que eu nem sou rica, eu preciso estudar, mas... Por você, acho que... Quem sabe, né? Eu não falto. É, a gente vê, a gente vê. Mas eu acho que não vai precisar faltar, não. Eu acho que a gente tem muito tempo ainda pra aproveitar essa noite, entendeu? Tá bom, concordo. Quer pedir alguma coisa? Se você quiser, eu já te dou o meu celular aqui. Você vai pedindo um iFood aí, alguma coisa assim, entendeu? Pode ser, então. Vou pedir um buraquinho pra nós dois, tá bom? Pede, então. Pede aí que... Vou pedir aqui, então. Que hoje tem. Chegamos. Graças a Deus. Não faz ideia como que eu queria chegar logo. Vamos lá, olha ali. Ah, eu estou bem cansada, viu? Tá cansada? Ah, estou bastante cansada. Ah, que pena, mas... Mas acho que eu consigo descansar um pouquinho, sabe? Mas de outra forma. Entendi. Dá uma relaxada, né? Isso, dá uma relaxada. E, viu? Onde que é o banheiro aqui mesmo que eu perdi? Vamos entrar lá, vamos entrar lá. É lá por trás, vem aqui, ó. É por trás? É, porque eu gosto de entrar por trás, se é que você me entende. Ah, tá, tá bom. Entendeu? Entendi, entendi. Olha, vamos fazer o seguinte. Antes de entrar, você não pode me esperar aqui fora, não? Esperar aqui fora? Sim, porque eu vou entrar lá no banheiro e vou me preparar pra você, tá bom? Hoje à noite. Nossa, que maravilha. Então você gosta da luz do luar, né? Você gosta da luz do luar, né? Isso, eu gosto da luz do luar. Me espera aqui fora, viu? Não pode olhar. Ok. Caraca, parece que eu tô vivendo um sonho, mano. Parece que eu tô vivendo um sonho, não é possível. Caraca, essa menina, velho, ela vai acabar me deixando doido. Aqui, ela vai se preparar? Como assim? Ah, caramba, velho, que noite maravilhosa, velho. Tô até com as pernas bambas aqui, ó. Opa, bom dia, bom dia, falou do dia. Bom dia. Bom dia, meu princesa. Ontem foi demais, hein? Caraca. Foi demais. Juro que eu não esperava tanto, entendeu? Eu também não esperava tanto. Olha que eu estava bem cansado, entendeu, da festa. Maravilhoso. Imagina quando, imagina quando eu não estiver cansado. Mas, 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 mas beleza, mas beleza. É, esse. Ih, rapaz. Tô buzinando aqui, será? Não sei. Só um momentinho aí, pera aí, rapidão. Ai, cara. Falei, ó. O que que pediram o iFood? Ih, rapaz, chegou tarde, hein? Eu pedi agora. Ah, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Chega mais aqui, chega mais aqui, ó. É, porque a gente pediu ontem, não chegou, entendeu? Mas aí ela falou o que que pediu agora aí, ó. Eu pedi agora, entendeu? Antes, depois fala pra gente comer. Pode deixar em cima da cadeira ali, ó, meu parceiro. Pode deixar em cima da cadeira ali, ó. Tudo bem, tudo bem. Mas demorou, viu? Eu pedi umas duas horas atrás. É, que tá tendo um muito pequeno, ó. Cachorro ali, mano. Cachorro. Cachorro tá te seguindo. Esse cachorro é seu? Cachorro? É, ele tá te seguindo aí, ó. Latindo aqui, ó. Tá latindo aqui, ó. Dá ruim isso aí. Não pode ver um motoqueiro, né? Cachorro não pode ver um motoqueiro. É brabo, né? Deixei lá em cima da cadeira lá, viu? Beleza, valeu, parceiro. Tá pago pelo cartão aí. Não, foi embora. Foi embora. Valeu, hein? Muito obrigado. Eu vou te morder, viu? Cuidado. Aí, o... A gente fala, a gente tá muito atrasado, entendeu? A gente tem que ir pra faculdade... Pra faculdade, não. Pra escola. Agora. Beleza? Depois... Depois você... Você tá convidado, né? Depois você pode vir aí pra poder comer esse iFood aí. Você é bem esperto, né? É, ué. Eu tô deixando a deixa pra você voltar, né? Tá bom, então. Podemos ir pra escola, então. Entra aqui no carro aqui. Vamos logo. Esperto nem um pouco. Eu vou ter... Eu vou ter que te deixar lá, porque eu vou ter que ir fazer... Resolver um problema rapidinho da boate. E vou... Sim. E vou chegar lá na segunda aula, entendeu? Sim, sim, sim. Sem problemas, então. Mas eu vou te esperar, viu? Não, pode ficar tranquilo que não recria nóis. Recria só vai dar nóis. Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp. Eu sei, sim. Mas aqui, deixa eu te falar. Sim. É... Alguém da escola chegou pra... Pra conversar com você, alguma coisa assim? Porque eu sei como é que esses caras são, né? Como é que eles... Entendeu? Olha, como eu não sou uma menina mentirosa, entendeu? Chegou uns meninos lá que... Chegou falando comigo. Mas primeiro eles foram muito gente boa, entendeu? E eu pensei que só queria amizade. Mas depois eles veio... Partindo pra agressividade. Falando besteiras pra mim, tipo... Falando que eu era bonita. Falando pra eu colocar uma calça mais larga. Coisa do tipo, entendeu? Ah, é. E eu não gostei nem um pouco. Esses caras tão... Esses caras são sinistros, né? Acabou de bater o sinal. Olha ali. Acabou de bater o sinal. Até daqui a pouco, viu? Que eu vou ali resolver uns negócios ali. Aí depois a gente conversa. Se quiser depois da aula ir lá comer aquele food lá que você pediu, tá convidado, viu? Com toda certeza eu vou ir, viu? Vou te esperar, viu? Ok. Tchau, até já. Tchau. É, mano. Na moral, que menina maravilhosa, velho. Essa menina aí, pelo amor de Deus. Agora eu vou lá resolver esses problemas aí, velho. Que vida de empresário é assim, velho. É pepino o tempo todo. Vou lá resolver pra tentar pegar a segunda aula. Porque eu não posso faltar, não. Uma coisa que eu não posso fazer é faltar nessa escola aqui, velho. É por aqui, velho. Por aqui. É um cara que quer conversar comigo. Eu não sei o que ele quer aqui, ó. Ah, é aqui mesmo. Última casa da rua. É essa aqui mesmo. Vou parar aqui, mano. Eu não sei se pode entrar, né? Caraca, essa Ferrari tá linda, hein? A Lili tem bom gosto. Vamos ver aqui. Ela tá aberta, ó. Eita caramba, mano. O cara tem um Bentley, mano. Olha isso aí. Isso aqui é carro, viu, parceiro? Isso aqui é carro, mano. Você tá doido? Esse carro é caríssimo, velho. E luxuoso ainda. Luxuoso com força. Mas cadê o cara, velho? Vou chegar entrando. Não tô nem aí, não, mano. O cara quer conversar comigo. Vou chegar. Eita, mano. Na moral, o cara tá no momento íntimo dele ali, ó. Não tô nem aí, não. O cara me chamou aqui. Eu vou chegar, velho. Pode ir, meu querido. Pode ir. Depois que você volta aqui, a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Obrigado. Oba. Tá bem na fita aí, cidadão. E aí, meu jovem. Deixa eu levantar aqui. Tá bem na fita, hein. Recebendo até dancinha particular, hein. Dancinha particular, né. Mas não vem o caso. Você me chamou pra vir aqui. Eu queria saber qual é o assunto, entendeu? Qual é o assunto, meu jovem? Que é o seguinte. Chamei você aqui, entendeu? Porque eu sou dono de mais de 50 empresas. Você é dono de mais de 50 empresas? Tá explicado. Tá explicado o Bento ali na garagem. Tá explicado a mansão zona aí. Tá explicado a dancinha particular, né. Tudo isso envolve uma quantia muito boa, entendeu? Uma grana muito boa. E eu vi que você também tá dando certo, entendeu? Você tá fazendo suas coisas. Eu queria negociar com você. Pra gente fazer uma parceria, sabe? Fazer uma parceria? É, uma parceria, tipo eu, você... Sociedade? Investimento. É, uma sociedade. Eu invisto, entendeu? Eu tenho uma grana aí. Eu posso investir bastante em você. Bastante mesmo. Entendi, 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 entendi agora. Você tá querendo fechar, você tá querendo, tipo, comprar alguma ação, né? Fechar uma sociedade. Entendi, entendi. Mas é que você falou que trabalha em mais de 50 empresas na cidade. Então o senhor tem experiência aí com a administração, né? Essas paradas todas? Sim, eu tenho experiência, entendeu? Desde jovem eu trabalho com isso, com essas coisas. Desde a sua idade, mais ou menos. Tem quantos anos? Eu tenho... Eu tenho... Vou fazer 18, na verdade. Vou fazer 18? Então, desde a sua idade, assim, já trabalhava com essas coisas, entendeu? Entendi, entendi. Seguinte, eu não vou abrir mão disso não, beleza? Pode ficar tranquilo aí que eu vou... Essa conversa aí a gente tem que fazer uma conversa mais elaborada, entendeu? Com o advogado, essas coisas assim, pra não passar em branco. Beleza? Então eu entro em contato com você, que a gente marca uma reunião com o advogado certinho e a gente vê esses assuntos aí, beleza? Certo, certo. Mas, ó, pense bem, viu? Pense muito bem. E o pessoal desapei, que você também tá com o meu, qualquer coisa você me chama, entendeu? Beleza então, Charles, né? Charles, né? Isso, Charles. Beleza então, Charles. Até uma próxima aí, viu? Até uma próxima. Obrigado, viu, Jô? Falou, Charles. Tamo junto, hein? Caraca, mano. O cara quer investir na minha empresa. Pode ser uma boa pra mim, porque eu não tenho muito tempo pra administrar. Então, se eu fechar uma sociedade com esse cara aí, ele pode administrar e eu fico só nas outras partes. Calma aí, cachorrinho. Calma aí, calma aí. Eu fico só nas outras partes. Eu não sei se vai ser uma boa. Deixa pra... Deixa pra conversar numa hora mais... Mais apropriada pra isso. Agora tem que ir lá, porque eu tô atrasado, velho. Eita, que isso? Que isso? Opa! Opa! Tudo bem? Eu... Eita, você... Eu acho que eu te conheço de algum lugar, viu? Você me conhece de algum lugar? Como assim? Eu acho que eu te conheço de algum lugar. Acho que não, hein? Será? Você é quem? Você é filha do cara ali? Sim, sim. Sou filha do Charles. Você estuda, faz alguma coisa, trabalha em algum lugar? Estudo. Estudo aqui atrás, pra falar a verdade. Ah, não. Sério? Que você estuda ali atrás? Uhum. Eu também estudo ali atrás. É de lá que eu te conheço. Ah... Eu sabia que eu te vi em algum lugar, entendeu? Não, não é possível que você estude ali, porque eu já teria te visto. Olha pra você. Sim, sim. Eu estudo ali, eu estudo ali. Sua beleza chama atenção, entendeu? Então, com certeza, eu já teria te visto. Falando nisso, eu tô até atrasado pro meu pai me levar pra escola, entendeu? Seu pai vai te levar pra escola? É, eu tô esperando ele faz um tempinho já. Entende, entende. Eu já aprendi a primeira aula. Aí, ó... Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Laís. Ô, Laís. Deixa eu te falar. Eu... Eu tô de carro ali, entendeu? E eu também tenho que ir pra escola. Se você quiser, eu posso te levar. Olha, eu acho que é uma boa, viu? Meu pai, eu acho que vai demorar muito. E... A gente tá atrasado, né? Tá, a gente tá super atrasado. Vai começar a segunda aula agora. É, tá quase começando a segunda aula. Então, deixa eu te perguntar. Você gosta de Ferrari? Eu adoro uma Ferrari. Meu pai tinha uma Ferrari, só que ele vendeu. Fiquei muito chateado com ele. Então, vai ser agora que você vai andar de Ferrari. É, dessa cor? Nossa. Então, primeiras damas. Primeiras damas. Pode sair aí, ó. Primeiras damas. Isso. Eita, que isso, velho? Que perfeição é essa, na moral? Deus... Deus não... Ô, fala. Você tem uma Ferrari amarela também. Exatamente, exatamente. Eu tava falando ali, ó. Eu tava falando pra mim mesmo que... Deus não mediu, não, viu? Na hora que foi criar você. Que, pelo amor de Deus, você é perfeita. Eu tô tentando achar um defeito aqui. Não tô conseguindo achar, entendeu? Muito obrigada, viu? Mas, infelizmente, todo mundo tem seu defeito. É. Eu não tô conseguindo achar o seu. Mas, aqui. Pode entrar aí. Fica à vontade aí que a gente vai... Pode entrar, certeza? Pode entrar, pode entrar. A gente vai pra... Pra escola. Parabéns. E, se você quiser, depois eu te trago pra cá de volta, entendeu? É, pode ser, entendeu? Mas, eu tô bem satiata com meu pai. Porque ele vendeu o Ferrari dele. Eu queria tanto que ele tivesse uma Ferrari dessa. Pois é, pois é. E, agora, você tá andando na Ferrari de novo, entendeu? É, mas não é do meu pai, entendeu? E, eu também quero comprar um carrão pra mim. Então, eu vim de comprar uma Lamborghini. Lamborghini é bom, né? Lamborghini é legal também. Lamborghini é bom. Só que eu tenho que tomar cuidado que eu não sei dirigir tanto, entendeu? E, é muito rápido esses carros. Entendi, entendi. Mas, olha aqui. É... Espero que, tipo assim, se alguém fizer piadinha... Porque eu tô conhecido na escola agora, entendeu? Eu tô conhecido na escola e... Você foi lá que ganhou na loteria? Foi isso, né? Quem te falou isso? Isso aí é segredo. Ninguém sabe disso, pô. Bom... Quem te falou isso? Segredos, né? Eu, hein, velho. Segredos, segredos. Caraca, eu fiquei até assustado agora aqui, ô, 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 Laís. Fiquei até assustado aqui, agora aqui. Eu te peço pra guardar segredo, viu? Não conta isso pra ninguém, não. Porque posso aparecer morto aí amanhã de manhã, entendeu? Você acha que eu teria contado pra alguém? Eu descobri isso. Mas eu não vou falar pra ninguém, entendeu? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo aí que... Que agora a gente tem que ir lá. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.